Música Primeiro-ministro, atleta em Balcão Único, CRN-S, a base de descentralização para o governo local. Primeiro-ministro, caralho, o lançamento da RULU para o Balcão Único e o município de Manatoto. E a cerimônia de lançamento do Balcão Único, Xanana Guzmão, acompanha o presidente do Tribunal de Recursos, primeiro vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Terezinha Viegas, no ministro da Administração Estatal. E o discurso do primeiro-ministro, atleta em, e o mundo, tecnologia, sistema, importante, da belazura, governo e atividade roto, no russo, o ministro, levante, e será a do serviço, uma caixa, no ira responsabilidade. A cerimônia é importante em Tevez, importante em Tevez também, que a ONU base, condições, para a descentralização, para governos locais. Para a descentralização, nós, ele é de PAM, ele é de PEMA, ele é de PIA. Governo local, não é? Governo, não é? A turma e a municípios, a Torralau, o Toto, o Toto, não é? Agora, governo central, não é? Mas, em um mundo moderno, tecnológico, ele não é importante em Tevez, nem? Ele tem, em frente a problemas de Barak, o Luguluk, o cidadão chinês, e no Mosbel, reta, passaporte timorense, o cidadão indonês, e no Mosbel, reta, passaporte timorense, não é também, jogada, se tu, jogada, sai, devem, sistema de dentro, garante, transparência, e ações do Toto, nós, o objetivo é, a turma, para o Vila, Bahia, Ministério do Toto, toma atenção, lá hoje, a turma facilita, em minisserviço, e, sim, lá a turma, para o Vila, a nuos pontos de Itpá, A rototo, membros do governo, deliu a membros do governo, para assinar a bancar cargos de responsabilidade, é tu? Com ou sem? Barcão único. Com ou sem? Sistema internet. Transparência. Responsabilidade e a conta. Responsabilidade e serviço. Além de ministro de administração estatal, além de balcão único, o governo oferece o portal municipal a tobele-loura e serviço-governo-nian, a bicicleta-lí-u-bapovo. Balcão único, mas o portal municipal. Balcão único, o serviço-ministério-central, deve-loura e a governação-bicicleta-lí-u. Agora, depois do lançamento e a exibição, serviços-justicia-lí-u, o município de Manatotia, Balcão, se estabelece o timor lá na tomada, Balcão não é, sem fornecer serviço-versí-lo-bapovo. O indivíduo-sanitário e serviço-justicia-lí-u, se a abelha imprime, ficha para registro-criminais, guia de óbito, certidão, RTL, que será a Mourisnia, bilhete de identidade ou passaporte. Portal municipal, Ministério de Administração Estatal, sai gestor dele, leu-se direção-geral da simplificação administrativa e plataforma eletrônica, sai fatim dele. Sai magma e ralo serviço-cirne, linhas ministeriais-cirne, sernebe presta serviços para a população. Hoje não ocorremos ao Ministério das Finanças, o Ministério das Finanças já estávamos nos serviços, baluninha, linhas, o halaibá, imposto, o avô, sernebe ele estávamos, não é? Também não é que é Balcão Único, Governo Central, Loura e Governação, Biciclí-lo e População. Por exemplo, é uma trata passaporte, não é que tem que ir para ele, não é que tem que ir para ele, mas só o Balcão Único, estabelece a território nacional, mas o Balcão Único significa ser mais alto o atendimento, e é de Balcão Único, não é? Não é a população, não é que tem que ir para ele, mas tem que ir para ele, para ele, Balcão Único, a nessa inovação importante, e da Rússia Governo, o de Loura e Serviço Público, o Hacbê, para o cidadão e o município, no Balcão Refere, se a nessa fatia, não é que ele trata documento, a nessa bilhete de identidade, resiste o criminal, não é que saia passaporte. Tiro Plano, Balcão Refere, se estabelece roto, e município roto. Marito da Costa, Zé Amém.